Pessoal falando, né, do Zayu e tal, cara, o Zayu, eu vou falar pra vocês, rapaziada, o Zayu, ele tem uma qualidade, que é uma qualidade, chega a ser bizarra, velho, ele é um cara completamente alienado, velho, ele é um cara que ele, porra, ele é amigo do Apex, ele é feliz jogando com Apex, se ganhou, tá bom, se perdeu também, tá tranquilo, se ele matou 50, ele tá se divertindo, se o time afundou com Apex, menos 50, ele tá, ele também tá se divertindo, ele é um cara, velho, ele é o Zayu, velho, ele é o Zayu, ele não tá nem aí pra nada, velho.